Olá bom dia pessoal agora 13 horas e 16 minutos aqui na Espanha no Brasil 8 e 16 da manhã vocês vejam que a btc tá literalmente escalando aqui a aresta inferior dessa nossa canaleta virtual de alta impressionante como ela vai respeitando a angulação de ataque aqui da aresta inferior ela mal consegue incursionar para dentro do canal de Keltner que são essas três linhas azuis e fica ali meio que namorando a base da nossa canaleta virtual de alta na projeção de 26 períodos a nuvem de shimoku segue esverdeada e engrossando apesar da linha superior inferior terem terificado um pouco flat agora o fato é que elas seguem escalando de forma ascendente o squeeze mantém a amplitude ondulacional compradora no Mac dia exponencial curta cruzou de baixo para cima lenta e ambas se mantém no segundo quadrante da banda superior da métrica ou seja a btc apesar dessas agulhadas bate chegou a fazer a máxima em 52 920 agora dá essa agulhada de volta para 51 a mínima foi 150 402 ela tá muito nervosa btc porque tem muita gente super alavancado o mercado cripto como é um mercado sem regulamentação tem pessoas que alavancam 10 vezes 15 vezes tem pessoas que alavancam até 100 vezes e é um mercado sem regulamentação selvagem como não o mercado não tem dinheiro para deixar todo mundo milionário ela sobe desabando justamente para liquidar os super alavancados mais sobe sobe desabando mais sobe na esteira dessa loucurada algumas criptos já vão despontando aí tipo a sol já tá 180 e tal ou seja essas criptos de altíssima octanagem já vão dobrando o seu valor exatamente como prognosticado aqui no canal algumas vão de forma mais violenta como a sol agora tá 185 outras de forma mais paulatina mas todas é na esteira dessa explosão da btc rumo a 55 mil dólares com picos para 59 60 mil elas vão dobrando os seus respectivos valores tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com análise da Ada da Cardano e da xrp quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço